Se liga a equipe que a gente montou pra jogar Knockout City Eu, The Darkness e Patriota, meu irmão Knockout City é um jogo de queimada em terceira pessoa com uma ação frenética Os comandos são bem simples, mas tem muita habilidade pra você masterizar e virar um profissional, viu mano? E você pode montar a sua equipe pra vir jogar com a gente agora no dia 21 de maio Porque o jogo, além de tudo, é crossplay Playstation, Xbox One, Switch ou PC Qualquer uma das plataformas, você cria o seu time e chama seus amigos Ou encontra seus amigos no jogo mesmo E vem jogar com a gente Porque o jogo, a partir do dia do lançamento, que é 21 de maio Vai ficar grátis por 10 dias Meu irmão, então vem jogar com a gente No dia 21, não perde É do dia 21 até o dia 30 de maio Pra você aproveitar, se esbanjar, jogar à vontade Ele é extremamente divertido Tem uma competição insana E, além de tudo, tem de graça com o crossplay Então é de graça, meu irmão Não tem nem o que pensar Você tem que baixar no dia 21 de maio O lançamento dele Vem jogar Porque eu, o Ale e o Patriota jogaremos ao vivo E eu espero trombar o seu time nas partidas, hein? Ih, meu irmão Ih, esse mapa é bom Nunca perdi Pô, mas os caras estão combinando Ah, os caras estão combinando Vamos ter que ganhar, velho Só pra mostrar pra eles que a gente manda muito melhor Cadê a Ale? Vem cá, vem cá Já vamos dar a primeira, hein, Ale? Olha, para Recarrega, recarrega full Que eu vou cair na cabeça desses bobos aí Já teve um, já caiu, irmão Toma Você vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Boa Ele fugiu Acho que ele fugiu Um dele já caiu, já Vambora Cuidado que ele tá com a bola de naiper ali É, eu tava com ela e errei Vou te dar um passo Já peguei, já peguei ele Tá aqui, ó Estão os dois comigo aqui Boa Hum, rapaz Os caras são malandrinhos Esse tomou Tomei, tomei, tomei Ai, tomei um socão Ai, tomei, mandou uma slow em mim Fia da mãe, velho Os caras são brabos no jogo Os meninos tão nervosos Eles tão combando Eles tão, eles tão Cincando, é, vambora Tem bola aqui, as bolas Ah, tem uma bola aqui A gente tem que cruzar um ou outro, mano É, vamos to get it Ai, Patif, tô aqui atrás de tua Joga nós lá Opa, vamos Ai, ai Nossa, quase tomamos Peraí Eu consigo defender quando eu tô com a bola na mão? Deu uma snipada Vira, vira, Patry Vira, vira, vira Pode virar Vou te mandar atravessando, hein Prepara Ai, tomei de novo Caraca, como é que você me jogou, velho? Ai, tomei Morri, morri Quem fizer 10, ganha Tá, entendi É isso aí Hum, você tem noção mesmo, hein, mano Tem que tomar cuidado Você me jogar? Vai Ai, tomei Nem mole, nem mole Não chega, Anny Patry rushou, vambora Valeu, pode virar a bola Vira a bola, vira a bola Opa, moleque, jogada do ano Vai, 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 vai Vai Eles tão jogando junto, cuidado Tá, segurei Opa, ai, mano As bolinhas lentas dos meninos é chata, hein God Ó o outro ali, ó Tomou Aquele ele tá na merda Joga nele, joga, joga Vai, joguei, joguei Boa, time Vamos, juntinho É isso, irmão Faltou mim, hein Já vamos focar em um Foca em um Vou mandar aquela bomba A snipada, a snipada O socãozinho vai pegar o target, velho Nossa, pô Joga nóis, joga nóis Pera, vou pegar um coverzinho Vou jogar atravessando, hein Vai Tem um deles avançando Avançou Tomou socão Boa, time É isso É a primeira já, assim Vai Preparei Vai atravessar, hein Ai, me desarmou Ah, eu também Prepara, prepara, prepara Bombão Vai Vai, filhão Tome Vamos, time Cuidado com a bomba Olha, ele mandou uma lente Tem cuidado Peguei, hein Pega lá, Lê, pega Safadíssimo Boa Foi? Não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Tomou aqui também Tomou Foi mais um Vamos, time Virei bola Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô indo aí, tô indo aí Taca essa e já me pega Bora Tomou mais um Cuidado, volta Sujíssimo, sujíssimo O cara veio com a xinha, velho Nossa, cuidado que dá pra pegar Nossa Tô com bolinha sniper, hein Já ajuda Vamos tomar uma snipada Só vem recuando Vem recuando Prepara Vai, Alê Vai, filhão Tô voltando Ai, eu tomei das costas, velho Olha que sujo, mano Peguei ele Boa, garoto God Vai Vou dar socão nele Ai, vou cair Acertei você Não, mano, me salvei Me salvei Tá safe Patri, estão indo dois em você, hein Eles estão colando em você aí Levei um Tomou Tomou aqui também Vamos, Alê Vamos, Alê Toma, dash Toma, dash Aí Ah, tomei nas costinhas, velho Tô correndo, time Tô correndo, tô correndo Vai, fora Pega a bola aí Olha, ele é muito sujo esse cara, velho Tomou socão Vai tomar socão, vai Pega ele Boa Caralho Bolinha Olha que é um aqui, ó Pedido sozinho Pega nesse, pega nesse Nossa, mas Ué, tu joguei ali do nada, velho Toma Foi, time Aí, boa Que vitória Que vitória Caramba, que jogo divertido, velho Começando É muito, né, mano Oh yeah, babies Caraca, foi muito rápido, velho Que que é isso, mano Mano do céu Entrosadíssimo Começamos muito bem, senhores Esse trio Está incrível E você vê que os caras já estavam tudo arrumadinhos Tudo que jogaram Todas as 15 betas do game E tomaram Primeira vez que eu jogo, velho Deu show, demos show Foi bonito Divertido, o jogo é muito divertido, velho É, e é uma loucura, mano É uma loucura Ih, bola bomba Ih, é bola bomba, hein Olha nós aí Oh yeah Caraca, eu pati cheio das Reboult chegando na parada E o Alley nem se mexe Não é Alley Você está parecendo o carro do Velozes Furioso, mano Paga os plataformas de artifício Olha esse cara tão bravo Olha esse cara tão bravo Um tomou uma bombada, mas o outro Estourou alguma coisa aqui, velho Foi, deu uma bombada ali Já tomei Eu já levei um deles aqui, hein Boa, boa, boa Boa, boa, Alley Toma Estou focando nele Ele já tomou, derruba ele no buraco No buraco, no buraco Ih, escapou, safado Pô, né Vamos tirar a bola dele, remessa Vai remessando que eu estou sarneando ele aqui Eu estou com dois aqui Ai, tomei Estou correndo para vocês Toca a bola, esse aqui está sozinho e não Tomou Você tem uma bolada nele Tem mais um chegando aqui, ó Pedidaço Tomou, porra É isso, é isso Vou ajudar o Alley ali Já foi mais um aqui Vim embora lá para o outro lado Não sei nem como é que vai Boa, é isso, irmão Vambora O cara está na nossa base Está na nossa base, ele Também dei, também dei A base vira, Alley Ela vira Então, eu entrei num cano Saí voando e fui lá para o outro lado Ah, é, isso rola mesmo Está vindo um sozinho aqui, hein Tomou uma Ih, foi para o buraco Boa, pato Ai, não Joguei... Ué Eu peguei o cara, eu peguei o cara Tchau Pode fazer isso? Boa Estou me olhando Desencararam FF, FF Estou vendo em cima de você, Alley Ah, chamei a big bomba Ó, chegou É, chegou a hora de jogar as big bomba nossa, hein Fechou Ele veio do alto, está vendo? Não dá para ver não Não tem alerta não, velho Toss Nossa, mulher Tomou duas boladas Defende duas aí em seguida Meu amigo Os caras estão muito tristes lá Eles vão tentar dar cinco minutinhos para não cair com nós de novo Se eles continuar assim Essa aqui eu não fiz nada, velho Só fiquei sarneando o cara enquanto o Patife estava dando bola Ah, foi da hora Porque a gente fez cinco vezes e ele deve ter ficado muito bravo Ele pegava a bola e tomava Vamos embora Quer fazer já, braba? Já prepara Já mandei aqui Boa, boa, boa Vai lá, vai lá Tá, bora Vai carregar a minha, vamos Esse é no lugar que não tem ateto, eu acho, né Um já tomou aqui, hein Já levei um Vira a bola, vira a bola, vira a bola Vira a bola Ah, ele mandou em mim, velho Se você quer mandar em você, ele mandou em mim Então, tem que ser lá embaixo para fazer a bola Ah, já derrumei É, ali não dá, né Caraca, derrubou lá embaixo Ih, esse aqui já está miado, já esse aqui, tadinha Foi mais um Ele veio do alto agora e me acertou dentro do bagulho que tinha teto Ué Bora Tá lá na frente Vai ali Esse aqui já está, já está miado já esse aqui Já está, é morto Ih, boa Que isso, velho Vou circular aqui, ali Vamos mandar Ai, errei Ele está muito, muito na merda Boa, time Boa Bora, bora É isso Ai, tomei Não Ai, tá treta, treta pesada Dei stun nos dois O God Levei mais um Ai, eu ia, ai Boa Nossa, tomou na boca Ah, explosiva Ai, o cara agora foi sujo, mano Foi de cinco Tá disputada essa, hein Tô retornando Retornei Ai, tomei aqui, cara Eram dois Boa Boa Faltou uma Já foi Já foi Boa Coitado dos meninos, velho Superbomba É muito OP, velho É muito OP É OP, né, mano É muito OP, cara Tá louco Você só consegue sair dela Correndo pra muito longe Mas tem que ficar olhando pra cima o tempo todo E é muito difícil Assim, tem poucos times que counteram Assim A gente chegou a jogar com os caras que sabem counterar ela Assim, tá ligado? Se preparar pra receber e tal Aí também não Você consegue pegar ela no ar? Não Mas você consegue, tipo assim Se você esquivar, né O cara fica meio que Você fica meio que aberto ali, né Aí se os caras, tipo Guarda duas bolas Eles te eliminam Opa, achei um easter egg no jogo, hein Achei um segredo Achei um lugar secreto aqui já no lobby, hein, mano Cadê? Ó a tua, olha pra cima aqui, ó Onde eu tô Caraca É, então Aqui no fundo tem uns ar-condicionado Aí dá pra falar Isso aí mesmo Deixa eu ver como é Tem que fazer esqueminha lá Isso Aí Aí foi, cara Ó, tem uma bolinha aqui, mano Tem uma bola Tem uma lanchonete, ó É Então eles tão ligados nesse negócio de pular mais alto com esse negócio Então, cê viu Será que eles voltaram mais preparados dessa vez, ó Será que eles estão mais preparados para nos enfrentar? Caramba Bolinha da lua, hein Esse mapa é legal, esse mapa é legal demais Ó o parkour, ó o parkour Ó, eles tão aqui, ó Tô vendo já Perdido, ó Tem um rolando sozinho lá no mapa Tô contigo, ele Ó eles ali, eles ali, ó Tô Esquerda, esquerda ali Joga nóis, joga nóis Ai, tomei Nossa, os caras me combaram, cara Vai, filho Peguei o jogo Caraca, meu irmão Ó um deles perdido, ó um deles perdido aí Peguei ele, peguei ele Já tomou a primeira já Tomou outra Correu Correu não Nossa, de lá Que hora Fez a curva no mapa inteiro, velho Aqui em cima Bora Vai, vai, vai Prepara Três, dois, um Joguei Boa Boa Pegou? Não, ele esquivou Ai Mas vai tomar daqui, ó Ih, tomou de cima, velho Boa Levei mais um Nossa senhora, faltou um, vai Ele virou bola, virou bola Nossa, tá tomando, não tá nem vendo da onde Nossa senhora Ai, não pegou Atrás da gente Tá Cuidado Toma Um deles tomou Quase me acertou Boa Nossa, que bolado Ai, tomei Ai Ai, foi socão, foi socão, não morri não Que susto Toma Nossa Pegou essa bola não Vai pegar a bola não Olha, fugindo, fugindo No desespero Ih, ih, ih Lá vem, lá vem Ih Ah, pegou em mim Pegou em você Foi mal, foi mal, já jogou de corpo em você Bora Tem um teto aí, cuidado Tem um teto aí Ah, tomei Joguei, joguei por cima Joguei por cima Vou cair nos três Só falta um Ai Quase Eles me viram, velho Junta a Nisili, junta a Nisili aí Que ela tá com um de vida A gente acaba esse round Nossa Jogaram dois em mim Foi Ganhamos Boa Ih, ih, boa time Tamo nervoso, tamo nervoso Já veio no colo do pai, vambora Ó, tamo pelo meinho Tamo no meio Um tomou Ai Ai, tomei de outro Dei no outro Atrás de vocês, atrás Peguei Ai Todo mundo se batendo Virou, virou porradaria, velho É isso Vai, deixa eu ler Vai Foi Aí dá Foi Ah, me matei Eu me joguei no buraco, velho Não Você não fez isso, não Ai, tá todo mundo aqui Eu tô sem bola Eles tão tocando a bola entre eles Ah, eu apertei, velho Eu apertei o botão direito Eles tão tentando Eles tão tentando 4x2 Não deixa, não Ai, me Nossa, ele me deu com o amiguinho dele E me matou numa só, velho 4x4, time Vamos Agora uma partida boa, hein Gostei, gostei, gostei O que aconteceu? Joga nóis Joga nóis, Pati Ah, eu não tinha visto Tô fugindo Dei a fuga Dei a fuga Eles vão jogar Jogaram Jogaram bomba Foi nóis, foi nóis Boa Pegou ela Dei um hit nesse aqui Bebei um deles Não dá dash não Eu vou te buscar Toma Boa time Acho que é uma brecha Segura o cara Dá dash Dá dash Grava o cara Pegou? Esquivou, esquivou, esquivou É, os caras já pegaram a manhã de esquivar quando vem do céu, velho Pegou Foi mais um Boa Tem um muito miado aqui, hein Se pegar nele eu toco Mas não pegou ainda não Joguei lá embaixo um Olha Pegou Minha Ah, ganhamos Mais uma Boa